Pessoal, hoje eu tô com minha querida mãe aqui, hoje ela vai falar um pouco sobre a Páscoa. Páscoa é um momento muito bonito, né, na vida do ser humano. Então, pessoal, dê um like aí, comente aí, tá, pessoal? A minha querida mãe vai falar um pouco sobre a Páscoa, o que ela acha da Páscoa, o que a senhora acha da Páscoa bonitinha? Eu acho da Páscoa é uma religião muito boa, que Deus deixou pra todo mundo, pra todo mundo reguardar. Isso é um, como é que eu digo, que nós somos tudo felizes com a presença de Deus, que deu na frente. E, como é que eu digo, esse feriado é um feriado muito, muito grande e muito precioso, dado por Deus. E avisaria os anjos do céu e da terra que essa Páscoa seja uma Páscoa boa e a sexta-feira da paixão é uma paixão de Cristo, que o Cristo foi ressuscitado, que ele sofreu muito por nós. Então, a senhora resumiu aí o que significa a Páscoa, né? Então, a senhora vai cantar uma musiquinha da Páscoa, pra o pessoal aí, só um resumo, uma musiquinha pequenininha, não precisa ser grande, tá bom, bonitinha? Boa Páscoa pra senhora e pra todo mundo. Amém. Vem o meu povo, vem festejar minha Páscoa, isso é meu povo, isso é o povo de Deus. Vem, ó Senhor, vem festejar minha Páscoa, isso é o meu povo, isso é o povo de Deus. Eu não sei se... Ela não lembra, pessoal, do restante da música, do canto, sabe? Então, próximo vídeo, quando ela lembrar todinho, ela vai cantar pra vocês aí, pessoal. Mas tá bom, o importante é participar do vídeo aí. Ela ficou meio nervosa, porque ficou emocionada com tudo que tá acontecendo, pessoal. Resuma aí, quer falar mais alguma coisa aí? Passa aí. É bom, me chamou, palavra, não suspir. Não suspir. Vamos lá.